Oi gente, boa noite, Augusto Ordine aqui, fazendo as vezes de Augusto e Maíra, pelo Ordinários, hoje vocês vão estranhar um pouquinho que Maíra não tá aqui, boa noite Cristina, tudo bem? Gente, Maíra tomou a vacina, tomou a vacina AstraZeneca e ela tá tendo reação, e aí a coisa ficou difícil aqui, hoje a gente nem ia entrar na verdade, a gente falou, ah não vamos entrar não, mas aí a gente falou, ah vamos entrar um pouquinho então, tocar uma coisinha, avisar o pessoal, avisar que não há motivo pra preocupação na verdade, a gente tá aguardando na verdade passarem esses dias de reação, acho que são uns dois dias assim, então ela tomou ontem, a gente acredita que amanhã já esteja tudo normal e a gente vai fazer a live de sábado normal, mas hoje então fiquei eu solitário aqui, então eu não sabia bem o que fazer, né, ficou aquela situação, vamos fazer, não vamos fazer, vou cantar, não vou cantar, aí eu lembrei de uma música que eu gosto muito e aí resolvi cantar ela pra vocês aqui hoje, então como eu estava dizendo para vocês que não falam português, Maíra só teve a vacina AstraZeneca e ela tem algumas reações, então nós decidimos, bem, ela não foi capaz de fazer a live, e nós decidimos, bem, eu vou ir lá e deixar todo mundo saber, e talvez cantar uma música ou duas, então eu lembrei essa e eu gostaria de cantar para vocês, que eu gosto muito, não sei se eu vou cantar isso certo gente, vamos ver o que vai acontecer aqui, estou inventando moda aqui, eu já me perdi tá vendo? Eu rendo com System. Eu vou cantar Aivat Eu rendo O soon 人 Eu Get back, get back, get back to where you once belonged Get back, get back, get back to where you once belonged Sweet Loretta more than thought thought she was a woman But she was another man All the girls around her said she's got it coming But she gets it while she can Get back, get back, get back to where you once belonged Get back, get back, get back to where you once belonged Foi essa uma que eu lembrei E aí? Vamos ver o que vocês estão comentando aí, Vera Lúcia Força, Maíra, vai passar? Vai passar sim, vai ficar tudo certo Ó, a Nasma também teve um pouquinho de reação, né? Pois é, gente, é uma loucura, né? Isso aqui é uma loucura Mas a gente vai seguindo, né? Vamos ver quem tá aqui Ó, a Maíra tá comentando Obrigado, pessoal Oi, vamos ver aqui Eu vou comentar quem tá chegando aqui Dá uma olhadinha Maria do Pilar, boa noite Liliana, boa noite Berenice Tomi Katia Luzmar O Cris tá por aí Renata Fernando Bonjoá Cucu de Paris Magali A Nasma também Boa noite, Bert Tudo bem? Cristina Pois é, é uma loucura, gente Porque foi uma coisa assim, né? Ela conseguiu tomar a vacina E veio essa reação forte No dia não dá pra imaginar, né? Mas quando chegou depois Você fica Uau, que loucura É realmente uma coisa Incrível É, então hoje Eu vou aqui Vou dar uma olhadinha Nos pedidos de vocês, gente Mas É Pensei aqui Eu pensei numa outra música Na verdade Essa semana Mil lances de CPI rolando, né? Mil histórias E Não sei se vocês assistiram Aquele seriado É seriado não Aquele filme Que é 2020, né? Acho que o nome em inglês é Death to 2020 É Alguma coisa de Seriado sobre 2020, né? Oi, Débora Tudo bem, Mônica? E eu fiquei pensando Nessa história, né? Tem uma cena Em que A personagem Ela fala assim Ah, mas O que que você Uma política, né? Uma pessoa envolvida na política E fala O que que você acha Daquela Daquela vez Que você disse Que Que tal coisa Não aconteceu E aí a pessoa diz Eu nunca disse tal coisa É E aí então Ela fala Ah, mas E quando foram enviar Para a Ucrânia Não existe um lugar Chamado Ucrânia Não, existe sim É um país No leste europeu Você acabou de falar isso Ela fala Não, eu não acabei de falar isso Todo mundo Disfarçando Todo mundo diz uma coisa Diz outra Ninguém sabe o que que é A pós-verdade Presente na nossa vida, né? E aí eu lembrei De uma música, gente Que eu adoro também Que é um Chico Arque Que tem aquela coisa, né? Das histórias O que que a gente Quer acreditar E Enfim Então É uma historinha Que é assim, ó Quando seu moço Nasceu meu rebento Não era o momento De ele rebentar Já fui nascendo Com cara de fome Eu não tinha nem nome Pra lidar Como fui levando Não sei lhe explicar Fui levando ele Ele a me levar E na sua meninice Ele um dia me disse Que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Ele chega Chega suado Veloz do batente Traz sempre um presente Pra me encabular Tanta corrente de ouro Seu moço Que haja pescoço Pra enfiar Me trouxe uma bolsa Já com tudo dentro Chave, caderneta Terce e patoar Um lenço e uma penca De documentos Pra finalmente Eu me identificar Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega no morro Com carregamento Pulseira, cimento Relógio, pneu, gravador Reza até ele Chega cá E ele chega No alto Essa onda De assaltos Tão o voo Eu consolo ele Ele me consola Levo ele no colo Pra ele Menina De repente Acordo Olho pro lado E o danado Já foi trabalhar Olha aí Olha aí Ai, o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri E ele chega Chega estampado Manchete, retrato Convendado Os olhos Legenda E as iniciais Eu não entendo Essa gente Seu moço Fazendo alvoroço Demais O guri No mato Achou que tá rindo Achou que tá lindo De papo pro ar Desde o começo Eu não disse Seu moço Ele não disse Que chegava lá Olha aí Olha aí Olha aí É o meu guri Olha aí É o meu guri Olha aí Olha aí É o meu guri Gente, acho que eu nunca escolhi um tom grave pra cantar Acho que tá no tom da Mayra Jussara mandando boa noite Acho que agora todo mundo já tá sabendo, né? Que Mayra tá na reação da vacina Pois é, gente É uma loucura Passar um pouquinho aqui vocês O que vocês estão falando É, tô aqui cuidando da família, né? Enquanto isso Enquanto eu não saio aqui É chato que eu não tenha meu diálogo, né? Eu que sou um cara falante É Vamos ver se vocês estão Olha, o samba em prelúdio O samba em prelúdio tá nessa semana na nossa cabeça, gente Porque nós fizemos Eu não sei se vocês viram Nós fizemos um Reels no Instagram Aprendendo as novas coisas da plataforma, né? Fizemos lá um Reels E aí você tem a possibilidade de cantar Junto com Mayra e Antônia A gente tirou o solo da Bibi E aí você tem a possibilidade de cantar Junto com Mayra e com Antônia O solo Teve gente que cantou a outra melodia junto Uma cantora Fez uma versão muito bacana Mas tem lá a possibilidade de mandar o solo Elas estão fazendo a segunda e terceira voz ali embaixo, né? Então, quem quiser cantar É só dar uma olhada Pois é, eu devo tomar a vacina Eu sou um profissional da educação, gente Eu sou professor, né? Então, aqui no Rio de Janeiro Devo tomar a vacina em breve Vamos ver Vai ser na outra semana ainda Que eu sou jovem Vou chamar a Mayra de velha A Mayra tomou antes Ela vai vir me bater aqui É capaz que ela apareça na live Ela tá deitadinha no sofá, gente Ela não quis aparecer Ela não tava com cabeça pra isso A reação é horrível, né? Pois é, é uma loucura, né? O que você acharia se eu toque Out of tune Você estaria e caminhar por mim Me dê seus olhos E eu te cantarei uma canção E eu tento não cantar Out of key Oh, I get by with a little help From my friends Mmm, I get high with a little help From my friends Mmm, gonna try with a little help From my friends Mmm, I get high with a little help From my friends I get high with a little help From my friends From my friends Mmm, gonna try with a little help From my friends Do you need anybody? I just need someone to love Could it be anybody? I want somebody to love I don't know why I'm getting the tones So low today Would you believe in a love At first sight Yes, I'm certain That it happens all the time Would you believe When you turn out the light I can't tell you But I know it's mine Oh, I get by with a little help From my friends Mmm, I get high with a little help From my friends Mmm, gonna try with a little help From my friends Do you need anybody? I just need someone to love Could it be anybody? I just need someone to love Oh, I get by with a little help From my friends Mmm, I get high with a little help From my friends Mmm, gonna try with a little help From my friends With a little help From my friends Aroreroyo Ah, o pessoal tá me pedindo música Ah, o pessoal tá me pedindo música E agora? E agora? Eu não sei se eu sei isso tudo, gente Vamos ver Eu vou procurar aqui Eu vou procurar uma letra aqui Vamos ver Pediram Vamos ver se eu me acho aqui Vou atender aqui Falaram de Sampa Será que eu sei tocar sampa? Sabe qual é o meu problema? Não vou conseguir girar a página aqui Eu vou ter que parar no meio Vamos ver se esse tom tá bom pra mim Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruzo a Ipiranga E a Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, Itali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruzo a Ipiranga E a Avenida São João Ai, eu vou aproveitar pra fazer uma pausinha Pra virar a página Quando te encarei de frente Não vi o teu rosto Chamei de mau gosto Que vi de mau gosto Mau gosto É que Narciso acha feio Que não é espelho E a mente apavora O que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E foste um difícil começo Afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprende depressa A chamar-te realidade Porque és o avesso Do avesso Do avesso Do avesso Esse é meu sampa Gente E não, tem mais E agora? Vou fazer a terceira letra então Do povo oprimido Campos e espaços Tuas oficinas De florestas Teus deuses da chuva Panaméricas De africas Utópicas Túmulo do samba Mais possível Novo quilombo De zumbi E os novos baianos Passeiam Nas tua garoa E os novos baianos Te podem curtir Numa boa Agora sim E aí, gente? Foi? Tô aqui experimentando Não sei Se eu fizer besteira Vocês me avisem Por favor, hein? Olha aí Tô procurando aqui O pessoal tava pedindo Várias músicas, né? Vocês falaram Beatles e Chico Buarque São as coisas que eu sei Acabei fazendo Acabei fazendo Um Caetano Veloso Tá vendo? Deixa eu ver O pessoal sugeriu aqui Uma Que eu adoro Que é Eleanor Rigby Dos Beatles Uma canção que Já foi regravada aí Por muita gente Essa daqui Eu vou ter que Sei lá Deixa eu ver se ele me deixa Colocar em duas Duas linhas aqui Vamos ver Eu tô querendo Cifra em duas colunas Vamos ver Se vai dar certo Isso aqui, gente Vou ter que parar no meio, hein? Tô me jogando aqui, hein, gente? Não sei Não, vai ficar muito agudo pra mim Vamos botar um tom Mais razoável Pera aí Pera aí Vamos ver Ó, esse aqui, hein? Eleanor Rigby Ah Acho que esse vai, hein? Ah Não, ainda tá meio agudinho, né? Vamos descer só mais umzinho Só mais umzinho, pessoal Descobrindo o tom na hora O sofrimento do músico, gente Aqui vai I look at all the lonely people I look at all the lonely people Eleanor Rigby Picks up the rice Picks up the rice In a church Where a wedding has been Lives in a dream Waits at the window Wearing the face That she keeps In a jar by the door Who is it for? Oh, the lonely people Where do they all come from? Oh, the lonely people Oh, where do they all belong Father Mackenzie Writing the words of a sermon That no one will hear No one comes near Look at him working Donning his socks in the night Where there's nobody there What does he care All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? I look at all the lonely people Ah, look at all the lonely people Eleanor Rigby Died in the church And was buried along with her name Nobody came Father Mackenzie Wiping the dirt from his hands As he walks from the grave No one was saved All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people What do they all belong? All the lonely people What do they all belong? que aí a gente pega e faz. Olha, Fool on the Hill, adoro essa também, boa demais. Mas essa eu acho que eu não sei tocar e cantar ao mesmo tempo, não. Eu teria que dar uma estudada, eu acho. Estou olhando aqui o que vocês estão comentando. You're singing together, Chihou. Ok, nice, thank you. Valeu, Pilar, pelo carinho. Isso aí. Olha, Rita Lee. Vamos ver, será que eu sei uma Rita Lee? Agora eu não sei qual tom vai ser bom pra mim. Deixa eu ver aqui, será que é? Me cansei de lero, lero Dá licença, mas eu vou sair do sério Quero mais saúde Me cansei de escutar Opiniões De como ter um mundo melhor Mas ninguém sai de cima Desse chove e não molha Eu sei que há... Peguei um tom horrível pra cantar, gente. Desculpa. Tem que ser outro tom. Essa eu não sei se eu vou saber direito, não. Peraí, vou ter que olhar a cifra Foi o Marcos Que pediu aqui Marcos Vamos ver se eu consigo saúde Saúde da Rita Lee Vamos ver É uma ousadia, né, gente? Que eu estou fazendo aqui Vamos ver se rola Me cansei Aí vai ficar muito grave Vou achar um tom intermediário aqui Vamos ver se eu consigo Me cansei de lero, lero Dá licença, mas eu vou sair do sério Quero mais saúde Me cansei Me cansei de escutar Opiniões Como ter um mundo melhor Mas ninguém sai de cima Desse chove e não molha Eu sei que agora Eu vou é cuidar mais de mim Como vai? Tudo bem Apesar, contudo, todavia Mas, porém, as águas vão rolar Não vou chorar, não Se por acaso morrer Do coração É sinal que amei demais Mas, enquanto estou vivo Cheio de graça Talvez ainda faça Um monte de gente feliz Como vai? Tudo bem Apesar, contudo, todavia Mas, porém, as águas vão rolar Não vou chorar, não Se por acaso morrer Do coração É sinal que amei demais Mas, enquanto estou vivo Cheio de graça Talvez ainda faça Um monte de gente feliz Inventei um final aqui, gente Porque eu acho que essa música Não tem final, né? Tenho a impressão Ó, pessoal comentando Do desafio do Reels A gente vai fazer mais, hein? Se você não viu ainda O desafio do Reels Lá de cantar o samba Em prelúdio Gente, pinta lá Porque está muito maneiro Comentando aí Então, hoje A ausência da Mayra Mayra tomou AstraZeneca, gente E está sofrendo E está sofrendo convalescente Sofrendo com os efeitos colaterais Dor no braço Sentiu o calor frio de noite A noite aqui foi meio complexa Mas, enfim Estamos aqui É... É... Essa é difícil Eu vou ter que ficar lendo a letra E aí vai ser uma loucura aqui Para eu achar o negócio Vou ter que ficar passando Acho que eu preciso pegar uma Que seja menorzinha, sabe? É, estou me jogando, Vera Lúcia Pois é Me jogando aqui Na verdade, quer dizer A gente fica habituado a fazer Fazer esse tipo de coisa Mas, eu sinto muita falta Da Mayra aqui do meu lado Porque Essa parceria, né, gente É uma parceria campeã Já me acostumando Me desacostumei De fazer coisa sozinho Difícil, difícil Ivani comentou ali uma música Que eu acho que pode ser Uma música interessante É... Que é o If I Fell Essa vai fazer falta A segunda voz, né? Mas, enfim Vamos ver Se rola É... Essa música Tá num tom Interessantíssimo Aqui Que eu não quero cantar Eu quero fazer em outro Não, eu vou descer mais umzinho Aqui Pra ficar bom de tocar Pronto If I give my heart To you I must be sure From the very start That you would love me more than her If I trust in you Oh, please Oh, please Don't run and hide If I love you too Oh, please Don't hurt my pride like her Cause I couldn't stand the pain And I Would be sad If our new love Essa eu só sei Confesso a vocês A voz mais grave Já sei o que eu vou fazer Vou cantar a voz mais grave E vocês cantam a voz aguda O que vocês acham? If I If I If I fell in love With you Would you promise To be true And help me Understand Cause I've been In love before And I found That love was More Than just Holding hands If I Give my heart To you I must be sure From the very start That you Would love me More than her If I Trust In you Oh, please Don't run and hide If I love you too Oh, please Don't hurt my pride like her Cause I couldn't stand And the pain And I Would be sad If our new love Was in vain So I hope You see That I Would love to love you And that she Will cry When she learns We are too If I fell in love With you Down 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 Vocês cantaram a segunda voz A primeira voz? Isso Está aí Outro Reels Bom de fazer, né? Você canta a segunda voz E aí E as pessoas fazem a primeira voz. Strawberry Fields. Pô, Cláudia, você? Bonito. Adoro também. Adoro. Strawberry Fields forever. Listen to it in the eyes closed. It's understandable you see. Dear Prudence, would you come out to play? Gente, dos Beatles eu conheço tudo. Porque eu ouço tudo. Mas eu não sei se eu vou saber tocar todas e cantar. Então, tem uma aqui que foi pedida pela Cláudia. Já que eu não fiz nenhuma que a Cláudia pediu. Deixa eu ver se eu sei essa aqui. The Night Before, dos Beatles. Vamos ver. Será que eu vou lembrar dessa? Nossa, como os tons dos Beatles são agudos pra homem. Eles gostavam de cantar agudo, gente. Peraí que aconteceu um acidente aqui. E a música desapareceu da minha frente. Eu vou baixar o tom um pouquinho. Vamos ver se ele vai deixar aqui. Ó, essa música é uma delícia de música, gente. Não sei se vocês conhecem ela. Mas eu vou fazendo um tom de barítono aqui, tá? Vamos ver se ele vai deixar aqui. Essa música é uma delícia de música. E aí ele não sei para onde ele vai. A cifra aqui está toda fora de ordem, Cláudia, desculpe, me deu uma zoada aqui. Achei que você ia ficar parecendo o Bartô diante de um aquário, olhando cada hora para um lado. Pois é, eu estou aqui sem saber para onde olhar, porque eu olho para a letra, tem vocês aqui na câmera, tem os comentários. Ana, Maíra, tomou AstraZeneca e está de repouso, porque teve aqui uns retornelos aqui. É uma loucura. E eu estou lendo os comentários de vocês, tudo atrasado, gente. É, tomou vacina e teve reação. Ovelha Negra, alguém pediu Ovelha Negra. Muitas pessoas pediram Ovelha Negra. É por causa da Rita, né, que eu estava fazendo. Momento oportuno, pois é. É, deixa eu ver. Eu vou fechar, gente, essa nossa live estranhíssima de hoje com uma pessoa. Olha o Because, Because é linda demais, né? É, Because é uma que tem que ter mais voz também, né? É, Mania de Você, Cotidiana. O pessoal pedindo muitas músicas aqui. Escolheu uma música para fechar. Vamos ver, gente, que música eu faço. Ah, a Nasma pediu uma que eu sei aqui. Dream a Little Dream. Hoje eu estou fazendo, assim, um monte de inglês, né? Está vendo? A Maíra que garante os portugueses aqui. Estou muito dominado. Ó, deixa eu ver onde é que vocês estão agora perto aqui. Pedaço de mim. Poxa, essa música é linda, Tamara. Ó, pedaço de mim. Ó, metade adorada de mim. Adoro essa música. Não, mas essa é muito triste, não é? Vamos terminar mais para cima. Assovio. Posso assoviar também. Ah, que você está assoviando. Aí, né? Because. Because está com vários pedidos, né? Beatles, because, 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 because. Deixa eu ver onde é que nós estamos agora. Vou pular aqui uns comentários, hein, gente? Para ver onde é que nós estamos. Vou terminar com o homem, então. O pessoal pedindo Blackbird também, né? Blackbird é uma linda, né? Deixa eu ver se eu... Vou terminar com Blackbird, então. O que vocês acham? Ih, alguém pediu Legião. Pediu para a pessoa certa. Eu sei Legião, gente. Mas, agora que eu vou terminar, se eu começar Legião, aí eu não vou terminar nunca. Porque aí eu vou seguir direto. Não sei. Será que se eu fizer Legião, a gente perde público? Ou a gente ganha público? O que acontece? Vou fazer um Blackbird, então, para fechar aqui. Eu falei para a Maíra que eu ia fazer uma live rápida. A Maíra deve estar estranhando. Vamos ver se ele vai deixar aqui. Eu vou tirar. Vamos ver. Eu quero só a letra, né? Ah, ele me botou aqui a letra. Vamos ver. Não sei se eu sei fazer isso não, hein, gente? Eu vou me jogar aqui, hein? Olha só. E o pior é que nessa situação não tem nenhuma pessoa para conversar um pouquinho enquanto a gente está afinando. Porque... Ah, já sei. Então, para você que quiser apoiar o Ordinários e as nossas possibilidades aqui de continuar gravando os nossos singles mensais, visite o site www.benfeitoria.com.br E tem um monte de possibilidades de recompensa para você ajudar o grupo a seguir trabalhando. A gente tem feito as gravações mensais de singles. Esse ano temos nos dedicado ao projeto Aldir Blanc, que perdemos para a Covid no ano passado. E tem sido um projeto muito bonito porque fez canções maravilhosas com uma série de parceiros incríveis. Já tivemos aí, esse ano, indo de trás para frente aqui, né? Tivemos chá de panela. Tivemos... Já me perdi, ó, na minha cabeça. Incompatibilidade de gênios. Cadê Maíra para me ajudar? Um monte de canções lindas que você encontra nas nossas plataformas digitais. Elas estão lá. Resposta ao Tempo tivemos também. Muita coisa bonita. Acabamos de gravar o clipe de dois para lá, dois para cá. Não sei se eu podia contar isso. Não conta para ninguém. Então, é isso. E aí, para terminar essa live de hoje, então, vou me jogar aqui, esse Blackbird. Vamos ver o que vai dar disso aqui, gente. Olha vocês me fazendo fazer esse negócio. Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise Blackbird singing in the dead of night 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 Take these sunken eyes and learn to see Blackbird singing in the dead of night Blackbird singing in the dead of night Blackbird fly Blackbird fly Into the light of the dark black night Blackbird singin' in the tide of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise You were only waiting for this moment to arise So, I hope this energy was good for you guys. Thank you for being here tonight With me Muito obrigado gente pelo carinho, pela presença A gente não quis deixar passar batido esse momento com vocês Esse momento nosso que é tão importante Amanhã a gente espera já estar Uma era totalmente recuperada Da reação da vacina E nós dois aqui, firmes e fortes Cantando a live do Paulo César Pinheiro Qualquer coisa diferente a gente avisa vocês Tá bom? Um beijão para vocês E obrigado pela presença Incrível hoje aqui nesse Facebook Grazie mil A todas as pessoas presentes Muito obrigado a todos É um prazer imenso estar aqui com vocês E nós nos vemos amanhã Se tudo segue bem Em Youtube Com a live dedicada A Paulo César Pinheiro Tchau, beijão